Olá, neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre apendicite aguda. Então, o que seria apendicite aguda? Seria a inflamação aguda de um órgão que tem um fundo cego, que a gente chama. O que seria isso? Seria um órgão que ele é como se fosse um dedinho de luva. E, eventualmente, ele pode ser obstruído. E a principal causa de inflamação desse órgão, que é o apendice vermiforme, que nós chamamos, quer dizer, forma de verme, apendice vermiforme secal, é apendicite aguda, a inflamação. Então, como o próprio nome diz, o quadro é agudo. Então, ninguém fica com aquele incômodo e toma um analgésico qualquer e melhora. Normalmente, apendicite aguda, a evolução natural, a história natural da doença, você começa com um quadro doloroso e ele vai piorando até o momento que você faz uma cirurgia para resolver. Caso não seja feita a cirurgia, a pessoa vai evoluir com complicações. É muito raro, hoje em dia, as pessoas perderem a vida devido a isso. Devido ao acesso que as pessoas têm a um diagnóstico precoce e o tratamento precoce para resolver essa questão. E o tratamento para apendicite aguda é a cirurgia, seja ela por laparoscopia, de maneira ideal, vai permitir uma recuperação muito mais rápida, ou uma cirurgia convencional, uma incisão que pode ser feita em várias regiões do abdômen. Pode ser feita nessa regiãozinha, nós chamamos de fossa ilíaca direita, perto aqui da região direita do baixo ventre. Pode ser feita também através de várias outras incisões, incisão ampla, quando está mais complicado, com pus, com perfuração. Pode ser feita em incisão mais ampla, maior. Normalmente, a doença mais avançada vai exigir incisões maiores, porque a doença vai estar mais complicada. Então, o ideal é o diagnóstico precoce. Mas nem sempre o diagnóstico precoce é possível. Então, não existe isso da pessoa estar com uma cólica e tomar um analgésico e passar, e aquilo ali ser apendicite aguda. Então, o que acontece é uma dor progressiva, que só vai cessar diante do tratamento definitivo, que é o tratamento cirúrgico. Seja ele por laparoscopia ou através de uma cirurgia convencional. Habitualmente, a pessoa tem uma alta precoce, não precisa ficar vários dias, a menos que seja uma forma complicada, já com a evolução de alguns dias, onde a pessoa vai ter que passar alguns dias com o uso do antibiótico injetável. Mas, normalmente, essa complementação não é feita em casa, com medicação oral. De forma que, hoje em dia, o diagnóstico da apendicite aguda é mais simples, devido ao acesso que nós temos aos exames complementares. E a gente sabe que o exame complementar é complementar. O que vai realmente identificar o diagnóstico é uma avaliação médica bem feita, uma história clínica bem feita, uma conversa bem conduzida pelo médico, e o exame físico também. Porque o exame complementar não tem a obrigação de dar o diagnóstico 100%, não. Então, a ultrassonografia pode falhar no diagnóstico, a tomografia pode falhar no diagnóstico, não existe exame perfeito. Então, realmente, o que vai definir o diagnóstico é uma avaliação bem conduzida por um bom médico. Então, espero ter ajudado. Agradeço a companhia. Se você achou que esse vídeo ajudou, dá um like. Aproveita também para lembrar que pode também se inscrever no canal, se você gosta desse tipo de conteúdo. A gente posta regularmente. Assina o sininho também para não perder nenhuma novidade. Também você pode, de repente, fazer algum comentário. A gente vai ter o maior prazer de responder a algum questionamento e, de repente, compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai se beneficiar. Costumo dizer que quando a gente compartilha informação de qualidade, a gente vai estar ajudando as pessoas. Mais uma vez, obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.